Olá IPCA, hoje é sábado dia 28 de julho de 2012, estamos juntos há 167 dias lendo a Bíblia e hoje revisaremos o conteúdo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa é a última das cartas da prisão que estudaremos, as cartas que Paulo escreveu enquanto esteve aprisionado em Roma aguardando o julgamento de uma questão que teve com os judeus em Jerusalém cerca de 4 anos antes do período em que ele está escrevendo esta epístola. Nós sabemos que Paulo enviou esta carta junto com outras duas, Colossenses e Filemón. Filemón, um homem que morava na cidade de Colossos e Colossenses a carta à igreja que se reunia em Colossos na casa de Filemón e em outros lugares também. E esta carta aos Efésios enviada também junto com as outras duas pela pessoa de Tíquico, um mensageiro que estava com Paulo em Roma e que ia entregar estas cartas em seus destinos levando com ele o escravo fugitivo de Filemón que seria então devolvido ao seu senhor. Esta carta é uma daquelas epístolas do Novo Testamento onde Paulo não lida com nenhuma heresia em particular. Ele não trata de nenhum problema específico. Ao que tudo nos sugere, ele aproveitou a ida de um mensageiro tíquico para Colossos, a casa de Filemón, para levar Onésimo e se correspondeu com os irmãos daquela região na qual ele havia passado três anos, que é a região da cidade de Éfeso. Paulo passou ali três anos na sua terceira viagem missionária. E ali fez um grande contato com os irmãos, arrumou muito sofrimento e muita encrenca também, porque pregou o evangelho e isso acabou atrapalhando os negócios daqueles que faziam nichos de prata da deusa de Ana, cujo templo lá na cidade de Éfeso era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E, inclusive, Paulo, com isso, arrumou muitos problemas e muitas tribulações. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer que desesperou da própria vida por conta desses sofrimentos. O que esses dados nos permitem concluir é que um leitor desta epístola, que estivesse em Éfeso, seria capaz de perceber as ironias e as sutilezas de Paulo, quando Paulo fala, entre outras coisas, que a igreja de Cristo é uma igreja gloriosa, que Cristo prepara sua noiva para si como uma noiva gloriosa, lá no capítulo 5, verso 27. Afinal de contas, era dito que a deusa de Ana havia feito da cidade de Éfeso a mais gloriosa das cidades. Ou seja, parece-nos que Éfeso está, sim, em perspectiva nesta carta, porque o apóstolo Paulo faz algumas ironias que só os efésios teriam condições mais específicas de perceber. Também era dito que a deusa de Ana alimentava a sua cidade, ou melhor, que a cidade de Éfeso era a alimentadora da deusa, porque cuidava do seu templo. E Paulo faz a ironia mostrando que Cristo alimenta a igreja, que é o seu corpo, lá no capítulo 5, verso 29. Então, quem lê esta carta, sem nenhum conhecimento específico se ela era endereçada ou não às pessoas em Éfeso, sabendo dessas informações, pode dizer, de fato, alguma conexão com Éfeso, com a cidade de Éfeso. Mas há outros elementos que parecem sugerir que essa carta não tinha apenas Éfeso em vista. Você se lembra? Paulo passou três anos lá. Teve muitas tribulações nas quais foi socorrido e amparado por muitos irmãos. Quando ele passou novamente pela cidade de Éfeso, ou melhor, pela cidade de Mileto, que ficava a alguns quilômetros de Éfeso, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, conversou com eles e disse que esperava não vê-los mais. E aqueles irmãos choraram e se entristeceram muito por causa disso. E Paulo, na conversa que tinha com eles, para que eles cuidassem da igreja, chegou a lhes dizer, Olha, eu por três anos estive com vocês, de casa em casa, ensinando e exortando, até mesmo com lágrimas. Você pode conferir isso lá em Atos 20. O que nos sugere que Paulo tinha um contato muito próximo e muito íntimo com essa igreja, que foi a igreja na qual ele mais tempo permaneceu. Se for assim, e foi assim, é muito difícil explicar porque Paulo faz nenhuma, não faz nenhuma referência pessoal no fim da sua carta. Ele conhecia muito menos gente em Colossos e nem tinha ido a Colossos. E na carta aos Colossenses falou de um monte de gente, citou um monte de nomes. Ele conhecia muito mais gente em Éfeso e não mencionou o nome de ninguém no finalzinho da carta. Ele não parece conhecer aquelas pessoas. Capítulo 1, verso 15, diz assim, Eu ouvi a fé que há entre vocês. Como assim, Paulo? Você passou três anos lá? Capítulo 3, verso 2, diz assim, Se é que vocês têm ouvido a respeito da graça que Deus confiou a mim com relação a vocês. Como assim, Paulo? Tenho ouvido de que você é um apóstolo para ensinar aquelas pessoas? Você não passou três anos lá? E ainda, capítulo 4, verso 20, Mas não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo, se é que de fato vocês ouviram sobre ele e foram instruídos nele. Mas não foi você que passou três anos em Éfeso ensinando dia e noite? Essas evidências, somadas a mais um fato importante, o fato de que os manuscritos mais antigos desta carta, os melhores manuscritos, não contêm a menção à cidade de Éfeso, no versículo 1 do capítulo 1, nos fazem pensar que essa carta foi uma carta que Paulo escreveu para as igrejas da Ásia, da região de Éfeso, mas que não deve ter encabeçado ou dirigido especificamente as pessoas de Éfeso. Dá para pensar que é de Éfeso um pouco quando você vê que Paulo fala que Cristo alimenta a sua igreja e faz dela uma noiva gloriosa, contrapondo-se as afirmações que se faziam em Éfeso, de que a cidade de Éfeso alimentava a deusa e que a deusa fez a cidade de Éfeso gloriosa. Éfeso parece estar em perspectiva. Os manuscritos que trazem endereçamento mais antigos mencionam sim a cidade de Éfeso, mas os manuscritos preferíveis não trazem endereçamento algum. O que nos faz pensar que essa carta, muito provavelmente, em algum momento, no momento original, foi escrita como uma carta circular. Paulo não trata aqui de nenhuma heresia específica, ele não combate nenhum engano. Pelo contrário, ele faz admonestações muito práticas. Ele, ao invés de tratar de um problema pontual, ele fala de diversos assuntos, da nossa salvação e de diversas aplicações práticas. E como já dissemos a você, essa é uma das razões pelas quais esta carta aos Efésios é daquelas cartas cujos versículos a gente mais decora. Por quê? Porque ela é direta, ela é linear na sua exposição do Evangelho, porque Paulo não está combatendo nenhuma heresia em particular. Então, o que nós vemos nesta carta é exatamente isso. E como foi feito na carta aos Romanos, essa carta também tem uma parte doutrinária e uma parte prática. A parte doutrinária de Romanos é a mais extensa, porque Paulo apresenta toda a sua teologia como missionário. E a parte prática também é mais extensa. Aqui em Efésios, as coisas são mais restritas. Paulo fala três capítulos a respeito da parte doutrinária e três capítulos a respeito da parte prática. E na parte prática, ele tem grande semelhança com o texto de Colossenses. Você já sabe por quê. Paulo tinha acabado de escrever uma carta à igreja em Colossos, que estava sendo tentada por um tipo de heresia que fazia com que as pessoas entendessem que a evidência, ou que até mesmo a necessidade de se ter uma vida assética, privada de um monte de coisas, era o que levaria alguém à salvação. Paulo fala, não, quem nos salva é Cristo, é ele quem tem a primazia. E vida religiosa não é deixar de comer isso ou aquilo, é ter bom relacionamento familiar, é ter bom relacionamento com o seu servo, é em diversos pontos práticos da sua vida comum você exibir que tem Cristo com você. Pois Paulo vai, até em muitas ocasiões, copiar versículos palavra por palavra aqui em Efésios, sugerindo-nos, portanto, que ele deve ter escrito a carta aos Efésios pouco tempo depois de Colossenses. Afinal de contas, Tique comandou as três, enviou as três cartas, entregou, seria a melhor palavra, entregou as três cartas em seus destinos. Então é isso que temos desta carta no seu contexto geral. Uma carta circular, uma carta em que Paulo não combate alguma heresia, mas que parece sim ter Éfeso em mente por causa de alguns assuntos, como a glória da igreja e o fato de que Cristo alimenta a sua igreja. uma carta onde Paulo tem um aspecto doutrinário em primeiro lugar, os três primeiros capítulos, e um aspecto prático em segundo lugar, os três últimos capítulos. É fato, inclusive, que o capítulo 4 começa com a mesma expressão de Romanos 12, rogo-vos, pois. Ou seja, em função de toda a doutrina que eu acabei de expor, eu peço a você que faça isso. Vamos ver, então, rapidamente o conteúdo da carta. Capítulo 1 diz que Paulo faz um grande hino de louvor a Deus, dizendo que Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos redimiu, Deus o Espírito Santo nos selou. Nós já falamos sobre isso. E ele ora também pelos crentes, para que eles conheçam e enxerguem com os olhos espirituais a riqueza da salvação que receberam. Recentemente também pregamos na igreja sobre isso. Ele explica a salvação no capítulo 2, dizendo que nós somos salvos pela fé, que é um dom de Deus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estudamos muito isso na classe aos catecúmenos. E fala que Deus uniu gentios e gregos, gentios e judeus, melhor dizendo, num só povo, que é o povo de Cristo. Aqui, um resumo daquilo que Paulo falou aos romanos, unindo gentios e judeus desde o começo, na saudação, no quanto pecaram, de que forma são salvos e tudo mais. E você deve se lembrar disso da revisão aos romanos. No capítulo 3, Paulo fala a respeito do seu apostolado, e ora para que aqueles irmãos prossigam no conhecimento de Deus e no tamanho da salvação que receberam. No capítulo 4, começa a parte prática. E ele começa falando a respeito da unidade da igreja, do fato de que todos nós devemos dedicar os nossos dons e talentos à causa do Senhor, muito semelhantemente àquilo que aconteceu em Romanos, capítulo 12. E na segunda metade do capítulo 4 em diante, Paulo começa a falar da santidade da vida cristã em oposição à dissolução. Note que em Colossenses, era a santidade na vida prática em oposição ao ascetismo. E aqui é em oposição à dissolução. Mas em todos os dois textos, a santidade prática é a decorrência necessária da salvação que só nos vem através do Senhor Jesus Cristo. E aí então, Paulo começa a falar de coisas que você vai tirar e de coisas que você vai pôr na sua vida. No capítulo 4, verso 22, ele fala de você se despojar do velho homem. Tira a roupa do velho homem. Renove-se no seu espírito, diz o verso 23. E revista-se do novo homem, ele diz no verso 24. Por isso, daqui pra frente, é um tal de deixe de fazer aquilo e comece a fazer isso. Não faça isso, mas faça aquilo. Veja só, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Verso 29. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa pra edificação. Verso 31. Longe de você amargura. O 32. Antes, perdoe, seja benigno. Capítulo 5, verso 3. Impureza ou cobiça? Nem sequer esse nomeie. Capítulo 5, verso 4. Pelo contrário, fale de ações de graças. E assim nós vamos vendo o que deve ser tirado e o que deve ser colocado na vida do cristão. Verso 17 do capítulo 5. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E assim vai. E a vida cristã é evidenciada na sua qualidade mais plena através de relacionamentos, como de marido e mulher, coisas que foram tratadas na carta aos Colossenses, dos filhos para com os pais, assunto do capítulo 6, dos servos para com os seus senhores, assunto que também foi tratado em Colossenses e que parecia ter um sabor muito especial porque Ornésimo estava sendo devolvido a Filemón naquela própria ocasião. E então a carta é encerrada com a conhecidíssima passagem da armadura de Deus, onde somos exortados a nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. A carta termina com a recomendação de Tíquico, que vai levar notícias de Paulo, e uma benção geral, mas nenhum nome mais específico é citado, atestando, portanto, o quanto é bastante plausível essa hipótese de que a carta era uma carta muito geral. E com isso, nós terminamos a revisão das cartas da prisão. A partir daí, nós estaríamos no capítulo 29 de Atos, se esse capítulo existisse. Atos para com Paulo preso em Roma. E Paulo aqui ainda está preso. E como é que a gente sabe disso? Capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Capítulo 6, verso 20, eu sou embaixador em cadeias. Paulo ainda está preso. E agora? Aparentemente, conforme a evidência bíblica nos sugere, ele vai sair desta prisão conforme esperava. Ele falou sobre isso na carta aos filipenses, na carta a Filemón. E vai continuar a trabalhar. Esse homem não se cansa. E depois disso, trabalhando, ele vai continuar contando com a ajuda de homens como Timóteo e Tito, que ele vai deixar em alguns lugares para pastorear a igreja e colocar a vida da igreja em ordem. E nesse tempo, ele escreve as três cartas que agora vamos passar a ler. Primeiro a Timóteo, na ordem cronológica, depois Tito, e depois, segundo a Timóteo, onde ele orienta aqueles irmãos em como pastorear a igreja de Deus. São as cartas pastorais que começaremos a estudar a partir da segunda-feira, daqui a dois dias, se Deus quiser. Amanhã nos encontraremos na igreja, e eu oro ao Senhor para que abençoe a sua vida, e que você progrida, persevere no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. Que ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.